Opa galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu já quero pedir perdão aí pra vocês que não teve vídeo semana passada. Cara, eu tava muito zoado, eu tava com dor de cabeça, o ouvido tava ruim porque eu tava com infecção de ouvido. Cara, tava tudo de ruim, assim. A minha voz não funcionava e, tipo, foi por causa disso que eu resolvi não trazer vídeo. Se você perceber, tipo, minha voz não tá normal até agora, tá ligado? Eu tô fanho, tá zoado. Mas enfim, não dá pra ficar duas semanas sem postar vídeo também, né? E nesse vídeo eu juro que vai ser revolucionário, rapaziada. Vocês nunca viram isso aqui no YouTube inteiro, muito menos no meu canal. A gente vai jogar mais uma versão de Explorers. Conteúdo criativo. Exploring, criado pelo Solos XY. Esse level aqui, cara, já que é short, ele é bem curto, né? Então, tipo, eu não vou trazer só esse level pra esse vídeo. É um hardware 6 estrelas, só que sem o feature aqui. Então, não sei, isso daqui parece meio suspeito, né? Meteu o likezão aqui, vamos tentar jogar Exploring. Acho que essa vai ter que ser a oportunidade pra eu colocar... Uau. Tá, eu não tenho nem tempo de falar, mas... Essa daqui vai ser a oportunidade de colocar um título criativo, assim. Aí eu chego lá e coloco o título, sei lá, tipo... Mais uma cópia de Explorers. Legal. Mas tu já pode perceber que o bagulho... Mano, começa com uma iluminação que o cara fez mó bonitinha, cara. Ilumina em volta do player, assim, tá vendo? Uh, essas plataformas se mexendo, não tava da hora? Ó, passa por dentro de uma parede, daí meio que muda a câmera. Tipo, deixa a parede meio... Tá ligado? Transparente pra você conseguir enxergar o que tá acontecendo lá atrás. Isso é um bagulho que já dava pra fazer no GD normal, cara. Só não fizeram até agora porque... Bobos, né? Eu vou roubar a ideia, tá doido? Vou fazer. Mano, a gente voou muito com o robô, cara. Eu não entendi. Aquela bandeira ali, eu acho que não é checkpoint não, né? Porque eu tô sabendo que nessa atualização aqui vai ter uns checkpoints. Eu também não sei se os checkpoints são apenas pra levels plataformicos ou se dá também pra usar no GD, tipo, normal, assim, no regular gameplay. Mano, por que que... Ah, é pra voar. Pensei que eu tinha voado sem querer ali, mano. Aqui, ó, eu tô travado numa parte ali que tá complicada, cara. Eu não sei se eu vou precisar repetir pela 53ª vez aqui que essa atualização é blind. É muito bonita. E eu quero agradecer também o senhorzinho que botou aí nos comentários que no BlueStacks dá pra mudar o FPS, cara. Eu não sabia disso, eu não fazia a menor ideia que isso era possível. Mas eu consegui, cara, deixar 240 FPS no BlueStacks. Então tá muito melhor de eu jogar. E tem menos chance de eu só desistir da fase. Mano, isso daqui é um... Extreme Demon ou o quê? Não tô entendendo. Eu senti que tem um bagulho rosa ali, cara. Um pé de rosa. Eu tô meio que deixando ele pra trás. Por isso que eu tô cagando na batata toda. Ah! Não, é só... Eu só brilho rosa mesmo. É só isso. Tá, cara, eu vou aceitar o destino, então. Porque, mano, aquele pulo é muito difícil. Tô jogando Macabre. Top 89 na Demon List. E não tem um pulo daquele. E esse level aleatório, seis estrelas não tem. Não, demorou, né, cara? Mano! Isso daqui é um... Mano, isso daqui é um top 50 demo, rapaziada. Devia estar na Demon List. Se tivesse na 2.2, né? Cara, eu não tô entendendo de verdade. Nossa, que bagulho confuso, rapaziada. Eu pensei que... Oxi! Mano, não é um obstáculo esses carinhas ali no fundo, mano. Será que dá pra tirar a hitbox nessa versão? Não faço ideia. Eu só sei que aqueles carinhas ali têm uma hitbox, não tem, não? Mas ok, eles não tão dando. Estão amigáveis hoje, né? E essa wave aqui, pelo visto, vai ter em todo o level da 2.2. Já tô vendo. Uh! Isso daqui é bem épico. Se isso daqui fosse um level inteiro, né? Seria muito melhor o senhor que criou esse level aqui. E não parece ser short, não. Parece ser grande até. Eu só suspeitei que seria short por causa, né? Tava escrito ali. E meio que já começa no drop a música. Mas ok, mudança de planos. Isso daqui não é tão pequeno quanto eu achei que era. Ah! Aquele portal que... Ah, acaba aqui já. É short sim. Tá, essa fase é oficialmente bem pequena. Mas é uma das explorers mais bem feitas que eu já vi. Até agora, pelo menos. Esse efeito de iluminação tá tudo muito bonitinho nessa versão aqui. Ah, e esse pulo é impossível. Eu sempre vou chorar pra aquele pulo, tá? Ele é tipo, impossível assim. Pelo que eu não tô nem zoando. Eu faço brincadeiras... Hilarias no vídeo. Olha isso, ó. Se liga. Vocês vão rir muito. Among Us. É o Memes Insano. Ah, merda. Ai, Among Us Memes. Meu Deus do céu, eu morri de novo. É só por causa do Among Us. Eu devia parar de falar esse tipo de palavra, tá ligado? É a A-word. Não pode falar A-word. A-word. Mundo A. What the fuck? Eu fiz um bagulho que é possível fazer. Agora tá de sacanagem, né? Você vê que eu consigo sair das barreiras do limite, né? What the fuck? What the fuck? Yes. Eu não lembro dessa parte. Yes. Eu não lembrava dessa parte. Ah, mano, mas dá pra flucar, não dá não? É porque o vídeo vai ficar muito curto se eu passar de uma hora só, tá ligado? Vai ter menos conteúdo pra vocês. Eu tô com medo do que aconteceu agora porque meu HDMI resolveu apagar. Se você tem um notebook conectado a um monitor externo, você sabe o que eu tô falando. Ou não também. Ou a situação é apenas comigo, assim. Porque é muito bugado, simplesmente. Eu não entendo. What the fuck? Como é que eu fiz aquilo, mano? Eu tô falando que eu ultrapassa os limites, cara. Não tem como, velho. Não sei fazer as coisas mais bugadas e aleatórias. Que não era pra acontecer definitivamente. Faseada. Ó, deu uma falhada aí que a garganta não tá das melhores ainda. Mas o que vocês estão achando dos vídeos de 2.2? Vocês acham que tá sendo stonks fazer isso? Tipo, tá entretivo? Sei lá se é assim que fala, se é o baga, velho. Se tiver legal, comenta aí nos comentários. Se tiver ruim, dá um comentário aí. Dá dislike não, por favor. Só se tu realmente não gostou do vídeo assim. Tipo, tu viu o vídeo e falou, cara, perdi meu tempo, tá ligado? Esse moleque só fala merda. O cara fica tentando fazer a população brasileira rima e não sucede nunca, tá ligado? Mano, eu não sei se essas palavras existem, velho. Tô morando aqui nos Estados Unidos e eu já esqueci. Olha isso, cara. Eu não sei falar português mais, velho. Eu ia falar que eu já escrevi as palavras pra eu morar aqui. Qual sentido? Não faz sentido. Mano, eu não tô entendendo. Esses bagulho movem muito rápido. E a seta tem a mesma opacidade do bagulho serra. E o bagulho serra tem a mesma velocidade do bagulho seta. E aí ferrou pra mim. Mano, era um frame perfect dizer que eu fiz quase. Olha isso, cara. Não, não é frame perfect, obviamente, mas é muito difícil. Oh my god. Ok, dá pra flucar sim. Ah, tá. Aqui não precisa clicar, ok. Clica, 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 clica. Tô resumindo o Geometry Dash pra todos vocês. Tá famoso clica, clica, né? Mano, aquele... Aquele speed change é intancável. É encantável também. Uma das coisas mais lindas que eu já vi. Ah, não é pra ir pro... Eu acho... BUM! DUMB! Agora sim. Mike... Mike, Mike! Por que eu falo Mike, velho? Não consigo terminar uma frase. Eu ia falar Mike Boss. Não, o Mike não é bosta. Eu gosto dele, até. Eu só... Eu só achei meio vacilo o que ele fez com o nosso bolsonarista favorito, né? O famoso... Jogos Autênticos. Tipo, o cara magoou mesmo, assim, tá ligado? Achei meio... Paia, cara. Achei meio desnecessário, tá ligado? Pra você ver como a política derruba... Gigantes. Tá ligado o gigante Golias da Bíblia? Então, ele foi derrubado por causa da política. Certo? Não era pra pular, hein? Pulo sim. Pulo sim. Pulo sim, merda. Tá ligado? Não tem que parar de jogar nenhum. Tá vando. De bosta. Se eu não lembrar o que eu falei aqui, eu vou ter que só cortar essa parte. Porque eu juro, tá incompreensível, assim, provavelmente. Eu espero que quando eu lançar a 2.2, essa música, tipo, não pegue copyright não, tá ligado? Se não, eu vou ter que tirar a música de tanto vídeo, eu vou levar um monte de copyright, cara. Eu juro que até agora eu não entendi como é que funciona aquela parte. Eu sempre morro lá e eu sempre morro de uma maneira diferente, assim. Agora eu vou morrer porque eu fiz um Street Fly com aquele bagulho. Ah, passei já. Easy, man. Nice, rapaziada. Master. Consegui o ícone que eu não lembro onde que eu coloquei na tier list. Provavelmente foi o Boston ou alguma coisa parecida com isso. Enfim, Exploring. Muito bom. Level incrível. Demorei quantos tempos? 112. Mas ok, né? Valeu a pena. Level legal. Próximo level, Explorixels. Explorixels. Explorers mais pixels. Sei lá, não entendi. Credo pelo Saitrex, eu acho que é assim que pronuncia. Insane 8 estrelas, médium e a música que me chamou a atenção também, né? Explorixels. Que música é essa? Será que é tipo um Explorer 8-bit? Não sei, a gente vai ver agora. Explorixels. O que seria? Cara, é exatamente isso. Ok, é um remix 8-bit da Explorers. Meu Deus, toda vez que eu morro tem um... Meu Deus do céu. Toda vez que eu morro tem um shake, tipo, inexplicável. Eu tinha falado que aquele lá era um dos mais bem feitos, né? Da Explorers, eu acho que eu vou ter que mudar a minha opinião aqui. Esse daqui tá simplesmente, tipo... Sim, sim. Eu concordo muito com o que eu tava falando. Mas muito, assim. Cara, a gente tá literalmente voando com um monstro. What the fuck? Como é que tu explica isso, cara? Ah, mas aí... Mano, esse daqui... Esse daqui tá muito bem feito. Tu não tem noção, velho. É só tô jogando mesmo pra ver o quão pica que isso daqui tá. Meu Deus, como é que eu não peguei essa moeda, what the fuck? Os efeitos tão muito fortes em algumas horas, né? Eu acho que o efeito só não tá ligado agora porque eu morri. Mas eu não sei. Tem que ver antes. Uh, é rapidinho também. Essa é médium. Ah, acaba doipalito, mano. Dá pra gente passar bem rápido, inclusive, essa daqui. Então, é, cara. Vai ser um vídeo com duas cópias da Explorers. Hum, droga. É, essa daqui, diferente daquela outra, é muito mais learning. Então, eu tenho problema com level learning. Então, eu vou levar um pau, né? É a regra. É a vida. É a regra da vida. Eu passo nessa temp, assim. Eu não duvido nada. Ah, você vê que eu sou tão bom em learning que, tipo, eu nunca faço o bagulho certo, assim. Pô, aí, controla o rapazinho. Olha que bonitinho ele voando, rapaziada. Pô, achei muito bom isso daqui. Ai, por que eu pulei ali? É, doeu, rapaziada, doeu. Mano, aquela... Eu não sei, cara. Tem alguma coisa me dando vibe de alguma coisa aqui, velho. Eu posso estar maluco da cabeça, mas isso daqui tá me lembrando Crash Bandicoot por algum... Carambolhos tipo motivo. Eu tenho quase certeza que é por causa daquela caixa ali no começo. Mesmo que, sei lá, não sei. Tá me lembrando, velho. Não sei se é o background, se é alguma coisa, não sei, mas lembra. Se tu discordar, saiba que você é normal. Se eu tenho algo, tipo, certeiros, pra te dizer. Tá, vim aqui no lugar que eu morri. E agora é a bola pica. Ah, não. Eu sempre me desconcerto muito, assim, quando eu vejo a bola pica. Hum... O que tá me lembrando o Crash é as partículas de água. Porque tem uma fase que eu acho que tem esse mesmo, tipo, esquema de cor, assim, tá ligado? E... Tá chovendo. Esse pack é... Eu não sei, velho. Tá maluco também, meu. Eu lembro. É no Crash 1 essa fase. Não sei se tu tá ligado. Ai, cara! Quase foi de primeira. Quase foi de primeira. De primeira. Eu já tô na tentativa qual? Não sei. Eu só sei que definitivamente não foi de primeira. Peço perdão pela mentira que eu acabei de dizer. Fake news é crime, né? Se eu falar isso daí de novo, eu vou ser preso, provavelmente. Ou eu vou ser preso, ou vai chegar um canal de opinião falando assim... Ih, rapaziada. Beleza. Pô, mas eu tô aqui falando um vídeo aqui. Youtuber Rafa Birds aí. Cusão falou fake news. Ah, eu cliquei no mesmo lugar, cara. No mesmo lugar! Eu adoro cantar músicas amorosas. Essa parte aqui eu não tenho o que dizer, rapaziada. É simplesmente insana. Se vocês ouviram esse barulho, saibam que eu também não sei o que é. É o barulho de eu sofrendo. Acabei de perceber. Eu vou passar agora. Se eu não passar agora, eu sou... Ativista. Um grandioso bobo. E eu provavelmente não vou passar, porque eu vou me confundir nessa parte da bola aqui. Com aquela coisa, né? Aí, ó. Eu me confundi. Por favor, eu não quero passar agora. Eu falei merda. Eu vou ser cancelado. Você vai ser cancelado, cara. Não passa, não. Eu passei. Que merda! Nada contra ativistas, tá? Obviamente tem as ativistas legais. E as não legais, né? Que jogam tinta em pinturas antigas. Não foi nem tinta. Acho que foi, sei lá, um suco, um café. Eu não lembro. Mas aquilo lá foi triste, mano. Eu não gostei daquilo lá, não. Mas é isso. Explorixels. Mano, level muito bom criado pelo Seytrix. Mas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar começar a fazer dois vídeos por semana. Isso daqui não vai ser fácil, mas eu vou ter tempo livre agora. Então eu vou tentar fazer pra fazer mais... É... Vídeos. Então é isso. Se você gosta do canal aí, se inscreve, dá um likezão e tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.